Jesus, Cavaleiro do Céu, Nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, Cavaleiro do Céu, Nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, E as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, Toda glória ao Lírio dos Vales. Rei dos Reis, a estrela da manhã. Jesus é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Jesus, Cavaleiro do Céu, Nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, Cavaleiro do Céu, Nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa, E as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, Toda glória ao Lírio dos Vales. Rei dos Reis, a estrela da manhã. Jesus é o Rei dos Reis, a estrela da manhã. Terra, 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 Que pode-se contemplar este santo varão, Que passeia no meio da congregação, Grande é um mistério que está em suas mãos. Terra, 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 Neste monto de povo ele quer te envolver, O mistério é profundo que está com você, Basta somente tu glorificar. O céu está aberto e o fogo cai, Quem não é batizado, Deus vai batizar, Mas quem não fala em mistério, hoje vai falar. Daí glória, daí glória, glória a Jeová, Tomai toda armadura espiritual. Vamos combater contra as hortes do mal, O general de guerra conosco está, E a vitória é nossa, grande é Jeová. É sapato de fogo, é cajado na mão, Olha aí o varão, é sapato de fogo, é cajado na mão, Olha aí o varão. Olha ele aí, olha ele lá, É o anjo que dá vitória, quem mandou foi Jeová. Olha ele aí, olha ele lá, É o anjo que dá vitória, que está neste lugar. Fica ligado que ele vai te tocar, Fica ligado que ele vai te tocar, É o anjo que dá vitória, que está neste lugar. Fica ligado que ele agora vai passar, E a vitória vai levar lá no seu lar. É o anjo que dá vitória, quem mandou foi Jeová. Quanta glória nesse lugar. Mas quanta glória, quanta glória neste lugar Mas quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória Vai recebendo, 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 recebendo a sua vitória Mas quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória Vai recebendo, 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 recebendo a sua vitória Receba aí o cumprimento do varão Receba aí o cumprimento do varão Mas receba aí o cumprimento do varão Receba aí o cumprimento do varão Mas receba, receba, receba poder Receba, receba, receba poder Mas receba, receba, receba poder Receba poder para vencer Mas receba, receba, receba poder Receba, receba, receba poder Receba, receba, receba poder Receba poder para vencer Mas receba, receba, receba poder Receba, receba, receba poder Receba, receba, receba poder Receba poder para vencer Receba, receba poder Receba, receba poder Receba, receba poder Oh, grande é o meu Deus Que todos vão te ver Oh, grande é o meu Deus 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 Obrigado.